A Fundação Oswaldo Cruz lançou hoje um projeto para combater a pandemia nas favelas. O repórter Paulo Garritano está no Rio de Janeiro para falar sobre o assunto com a gente ao vivo. Oi, Garritano. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com conselhos comunitários de comunidades do Rio e também organizações não governamentais, participam do projeto batizado de Conexão Saúde. O objetivo é dar atendimento integral em saúde nas favelas e, com isso, ajudar o enfrentamento da pandemia de Covid-19 para os moradores da Maré e Manguinhos, comunidades que ficam na zona norte do Rio. Segundo os especialistas, o projeto pode servir de modelo para outros lugares. Vamos agora aos números do coronavírus no Estado. São 202.993 casos com 14.913 mortes. 182.513 pessoas se recuperaram. E entrou em vigor hoje a lei que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem o número mínimo de dias letivos neste ano, exatamente por causa da pandemia do novo coronavírus. O repórter Daniel Ito traz mais informações para a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo Garritano. Boa noite a você que está nos assistindo também. Nós temos informações aqui sobre uma medida provisória que foi, aliás, uma lei que foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que teve origem em uma medida provisória, aprovada recentemente no Congresso. De acordo com o texto, as escolas e universidades não vão mais precisar cumprir o número de dias letivos para retornar agora no retorno às aulas. Essa lei tem origem na medida provisória. De acordo com o texto, as escolas de educação infantil não vão precisar cumprir os 200 dias de ano letivo e nem a carga horária mínima, que é de 800 horas. Já as escolas de ensino fundamental e médio vão ter que cumprir a carga horária, mas não vão precisar cumprir os dias letivos, assim como as universidades. A lei que foi sancionada já está em vigor, isso por causa, lógico, da pandemia de Covid-19. E aqui no Distrito Federal, o governo suspendeu, por tempo indeterminado, o retorno da volta às aulas presenciais na rede pública de ensino. Esse retorno às aulas que estava previsto para acontecer no dia 31 de agosto. A decisão foi tomada pelo governo do Distrito Federal, porque a curva da pandemia de Covid-19 aqui no DF não recuou como era previsto. Nós vamos agora para São Paulo saber como está a situação da Covid naquele estado, com o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Olá, Daniel. Boa noite a você, boa noite a todos. O governo anunciou que lojas, escritórios, shoppings e outros serviços passam de seis para oito horas de funcionamento a partir de sexta-feira. A medida é válida para 86% do estado, que está na fase amarela. Lembrando que os municípios podem manter a abertura mais restrita, se acharem melhor. Em todo o estado, são mais de 721 mil casos confirmados da Covid. 27.591 mil pessoas morreram e mais de 524 mil se recuperaram da doença. Hoje, em São Paulo, começaram as testagens para a Covid de moradores em uma das áreas mais afetadas pela doença na capital e na população indígena de Havaí, no interior de São Paulo. Vamos acompanhar. Na reserva de Araribá, os índios de quatro aldeias vão passar pela testagem em massa. Depois do diagnóstico do primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus na reserva, as lideranças pediram ao Ministério da Saúde que fossem feitos os testes. A indígena contaminada está em isolamento e recebe cuidados médicos. Já na capital paulista, as áreas mais afetadas com mortes pela Covid, como a Brasilândia, na Zona Norte, também receberam hoje equipes para testagem simples. Os casos positivos foram encaminhados a uma contraprova e os infectados para as UBSs.